Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal e nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Olha só a cor da minha cara, eu tô parecendo um camarão na verdade não sou eu, mas a família inteira, porque ontem a gente foi pro Rio, tá gente? Foi todo mundo pro Rio e nessa de ir pro Rio, a gente se empolgou tomando banho, esqueceu de passar protetor e hoje eu tô parecendo um camarão, tá ardendo demais isso aqui, ó e isso, essa parte aqui do nariz, aqui do lado, meu Deus do céu aqui eu não posso nem colocar a mão, tá muito ardendo eu era pra colocar protetor desde o começo, né? mas aí eu acabei não ouvindo, fui tomar banho assim, porque não tava fazendo sol depois, ó, só sofrendo aqui as consequências acabei de tomar outro banho nesse instante, passei creme de novo porque só o creme tá aliviando, tá gente? mas enfim, deixa eu falar uma coisa pra vocês aproveitando o calor que tá fazendo aqui, né? na Bahia nós vamos fazer geladinho de, ó, um geladinho super gostoso de coco queimado, tá gente? a Eli ama esse tipo de geladinho, o Rodrigo também então a gente vai aproveitar e vai fazer bastante geladinho eu vou contar com a ajuda dele, claro, né? pra fazer deles, pra gente amarrar porque hoje tem muito geladinho pra gente amarrar e eu vou fazer bem rapidinho aqui, já vou gravando pra vocês também, tá bom? então se vocês são novinhos aí no canal e não inscritos ainda, não perca mais tempo já se inscreva no canal deixe também, ó, seu like no vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram esse que tá passando aí na tela então gente, ó, eu vou começar mostrando aqui pra vocês é bem simples, tá? aqui tem dois cocos ralados e cada coco eu gosto de colocar uma xícara e meia de açúcar, tá bom? tem que colocar um pouquinho mais de açúcar porque quando ele gela, ele perde um pouco do doce então eu vou colocando assim mesmo, ó ó, vou medir uma xícara e meia mais ou menos não precisa ser tão certo assim não, tá? aí você vai... aí você vai experimentando aos poucos ai meu Deus, o açúcar tá vindo aqui, ó ah, ó, uma xícara caiu quase meia aqui e... vou colocar um pouco aqui esse negócio tá ruim de tirar aqui very cold é uma xícara e meia, entendeu, gente? de açúcar que hoje o negócio aqui tá estranho aí pra uma xícara e meia de açúcar eu vou colocar um coco, tá, gente? eu tô usando esse coco aqui que é o coco fresco mas se você quiser usar aquele de saquinho você pode usar também, tá bom? eu vou colocar aqui e vou mexer se precisar, eu coloco um pouquinho mais de coco porque é bom com bastante coco, né? até porque o geladinho é de coco, né, querida? então agora nós vamos misturar tudo aqui e, gente, já vamos ligar o fogo, tá? porque nós vamos queimar aqui o coco esse geladinho é muito gostoso de coco queimado se vocês nunca fizeram pode fazer que é muito bom depois que mistura o açúcar olha só como fica, tá vendo? parecendo uma farofa assim, ó aí se precisar de mais coco eu coloco um pouquinho mais depois então já vou logo ligar o fogo aqui então agora, né, gente? não tem segredo só mexer tudo aqui, ó a gente vai ficar mexendo assim até queimar tudo, né? tem que ficar mexendo porque vai queimando o coco assim, sabe? por igual senão se você deixar parado o tempo todo acaba queimando só a parte de baixo, né? Rodrigo também já tá aqui, ó com a cara toda queimada falando em queimadura, né? Oi, gente, tudo bem? falando em queimar o coco, o Rodrigo tá aqui gente, não é reflexo da camiseta do Maicon, não é a minha cor mesmo, viu? meu Deus, como tá feio, misericórdia o geladinho já vai ser bom porque a gente já coloca na cara, assim já pra dar uma refrescada, né? porque tá complicado, viu? agora eu acabei de lavar meu rosto pra ver se melhorava, refrescava mas assim, é na hora depois nem a toalha direita a gente pode colocar tem que colocar aos poucos, assim, ó vocês não estão entendendo a dor que é, feia a Elie também tá aqui, né? deu sorte que não queimou a cara igual a gente só ficou vermelha é porque eu passei base, gente dá pra despassar, né? porque eu saia com essa basezinha mas tá vermelha também tá ardendo a tua? ah, sim, mas é os braços que eu passei aqui mas eu acho que saiu mais rápido aqui, né? no rosto ficou só vermelho só que não tá ardendo o rosto agora aqui, tá ardendo a Letícia e o Léo também tá ali, ó o Léo, coitado tá com a cara mais vermelha que a gente a Letícia também tá ali caída diz ela que tá sentindo até dor eu tô me cortando tanto aqui uai pronto, gente, olha só já tá quase finalizado aqui o coco mostra aqui, Rodrigo tá quase todo queimado tá vendo, gente? olha como ele fica, ó é assim, tá? tem que ir mexendo, mexendo da hora que eu comecei aqui eu tô mexendo porque se parar ele vai queimar só embaixo, sabe? aí toda hora, ó tá vendo? vai queimar umas crostinhas assim, ó aí você tem que mexer pra não queimar e ficar com aquele gosto amargo, sabe? de queimado mesmo tem que ficar mexendo o tempo todo então olha só tá quase no ponto aí, ó, o leite eu vou colocar um pouco do leite quente pra não empedrar isso aqui, tá? porque às vezes, gente se a gente jogar o leite assim direto da gachinha aqui dentro sabe quando você vai fazer calda de pudim que você joga água que fica aquela pedra? então, pra não acontecer isso eu tô fevendo o leite pra jogar o leite quente que aí quando eu jogar o leite quente aí não vai virar aquela pedra aí depois eu coloco os outros leites, entendeu? que assim fica melhor porque senão depois pra dissolver aquelas pedras demora muito ficar mexendo o tempo todo então já esquenta o leite antes pra não acontecer esse problema e o cheiro que tá subindo de coco que é muito gostoso, filha gente, façam se vocês fizerem essa receita de geladinho de coco queimado não se esqueça, tá bom? me marca no meu Instagram esse que tá passando aí na tela da forma que tá aparecendo aí tá bom? todos que fizerem eu vou repostar lá no meu Instagram tá? no stories pra todo mundo ver então, ó já vou jogar o leite aqui agora vou até pegar com pano aqui, gente ó já vou colocar então, olha só quando você jogar, gente tenha muito cuidado porque sobe um vapor super quente assim, sabe? pode até queimar você então toma muito cuidado até abaixar o fogo aqui, ó aí você vai mexendo, ó porque aí vai dissolver melhor porque olha só, tá vendo? não ficou aquelas pedras assim de coco, ó aí você vai mexendo vai dissolver e vai colocando o leite normal, tá? ó, tá vendo? não criou aquela pedrinha, ó assim fica muito bom aí nós vamos colocar o leite já vou desligar o fogo aqui também porque depois que colocar o leite assim já pode desligar o fogo, tá? porque o coco aqui já tá queimado agora é só adicionando leite e depois nós vamos experimentar se tá bom de açúcar ó a cozinha que vai ficar, tá vendo? essa cor aqui, ó esse geladinho é uma delícia já vou colocando o leite aqui e mexendo aí esse leite aqui não precisa tá quente, tá? só o primeiro como eu expliquei pra vocês que tem que tá quente os demais não precisa aí é bom que dá até uma esfriada assim no geladinho aqui, né? o leite natural então balança a caixa, né, filho? aqui tudo tá rica nós vamos fazer bastante geladinho porque tem muita gente, né? como aqui tá fazendo calor é bom ter a geladeira cheia assim, né? então eu já coloquei, ó três caixas dessa e uma canega dessa aqui de leite é o que eu acho que tem um litro, né, Elie? tem um litro aqui, gente? aí então eu já tenho quatro litros eu ainda vou colocar mais um litro aqui ainda pra fazer bastante geladinho então, gente, olha só depois de misturar, né? nós vamos colocar um pouco de leite de coco porque dá um gostinho muito bacana eu só tenho esse daqui do grande, tá, gente? mas eu geralmente utilizo um desse aqui do pequeno que é de 200ml esse aqui tem 500, né? então eu vou colocar menos que a metade pra ficar tipo 200ml, sabe? se você não quiser utilizar o leite de coco também pode utilizar só o coco normal mas eu gosto muito porque dá um gosto muito bom vou colocar só um pouco e só misturar agora aqui já vou ver se tá bom de açúcar, tá? eu sei que vai precisar colocar pra gente então eu já vou logo adicionar açúcar aqui olha o panelão que tem meu Deus do céu vai dar muito geladinho agora só misturar tudo o cheirinho, gente, é muito bom eu gosto demais de geladinho é um dos meus geladinhos preferidos, assim, sabe? experimentado, tá bom de doce tá muito bom então, gente, olha só vamos começar agora aqui a amarrar, né? os amarrantes hoje vai ser ela e o Leo é, já tô amarrando o primeiro já amarrar Pronto gente, terminamos de encher o geladinho de coco queimado Aí a gente teve a ideia de fazer o geladinho agora de paçoquinha, tá? Que é com essas paçoquinhas assim, tá bom? Então vamos fazer porque como aquele saquinho é grosso, acabou que não rendeu muito geladinho Então a gente vai fazer um pouco mais, né? Aí eu falei pegar mais um litro de leite, aí a gente vai fazer mais dois litros de geladinho Então eu vou bater primeiro isso daqui, coloco na vasilha, depois eu bato o outro e coloco na vasilha também Aí ele tá lavando a vasilha ali e nós vamos colocar assim, ó, pra ficar com um gostinho bem forte de paçoca Vamos colocar seis dessa daqui, tá gente? Aí coloca seis e bate Aí eu vou colocar açúcar só depois que eu terminar de bater Porque como essas paçoquinhas vêm doce, é pra saber mais ou menos a quantidade de açúcar que a gente vai colocar, né? Pra não ficar também tão doce Pronto, depois de colocar aqui, né filha, é só bater Gente, olha só, eu bati aqui, mas achei que ficou fraco o gosto da paçoca, sabe? Então eu vou colocar mais paçoca A que a gente usava aquelas rolhão assim, sabe? Mas aqui não tem rolhão, só tinha essas pequenininhas Então eu vou colocar mais aqui e vou bater Aí vocês vão experimentando, tá? Se vocês forem fazer assim de paçoca Aí vocês vão batendo e experimentando Se precisar de mais, vocês colocam mais Quanto mais paçoca é melhor, tá feito Então fica a dica Se empolga na paçoca Essa daqui é bem fraquinha, gente, dessa marca Eu vou bater tudo nessa daqui de um litro Vou botar 12 aqui dentro e vou bater Porque depois eu vou misturar com mais leite, tá? Aí se precisar de mais paçoca Eu vou aqui do lado comprar mais paçoca Então ó, agora sim, já misturei Deixa eu ver o gosto Se ficar com gosto forte de leite, não é muito bom Hum, agora tá com gosto de monga aí Olha só Tá com gostinho da paçoca, não é mesmo? Não tá com gosto de leite? Já tá Mas eu sou de açúcar, né? É, só volta a colocar açúcar, né? Então já tô colocando aqui também o açúcar, né gente? Pra bater junto E acabou pegando 12 paçocas, né? Em um litro de leite E eu tampar com a tampa errada Já terminei de bater aqui com açúcar, né? Agora eu já vou reservar aqui na panela, tá gente? Aí agora a gente vai começar a bater mais um litro Então gente, olha só Já chegou aqui, ó Pegamos mais 12 paçoquinhas Agora sim, né? Já vou adicionar tudo aqui dentro Vai ficar uma delícia Então já coloquei tudo aqui dentro Agora é só bater de novo Aí nem precisa bater muito, gente É só mesmo pra triturar um pouco a paçola E já vamos misturar tudo aqui dentro, ó Então gente, olha só como ficou, tá vendo? Fica bem moreninho A gente vai ter até que separar no congelador Porque senão vai acabar confundindo, né? Com o de coco queimado que também é dessa cor Aí toda vez que você pôr Você tem que ficar mexendo assim, ó Porque senão acaba sentando o amendoim em um lugar só E a quantidade, né, filha? A escolha Tô colocando mais ou menos assim, ó Pra render o geladinho Senão não dá pra nada Pronto, gente Terminamos de fazer ali, né? O de amendoim O pessoal tá inventando aqui geladinho de suco Aí fui ali no mercado comprar de uva De morango E de tangerina, tá? Que é tipo de laranja E agora a gente vai fazer mais suco Dessa vez não vai ser com leite não Vai ser com água mesmo Porque o pessoal tava com saudade de chupar Aquele geladinho antigo Que a gente chupa e fica só o gelo, sabe? Então É isso que a gente vai fazer agora Então eu vou começar a fazer o de morango Depois eu faço o de uva E por último o de tangerina Que é super simples, né, filha? Colocou aqui dentro com açúcar e água Já tá pronto Então eu vou logo colocar dois aqui, né? Eu não vou colocar só um não, tá, gente? Porque senão fica muito fraco Então eu já vou colocar logo dois Então eu vou colocar um pouco menos que dois litros Mais ou menos um litro e meio E um litro e seiscentos De água, né? Então agora, né, gente? Só colocar açúcar Eu coloco no olho mesmo assim, ó Depois experimento E se precisar de mais Eu coloco um pouquinho mais Agora é só tampar aqui, né, querida? E vamos bater E a G-Boy chegou aqui agora, né, filha? É, né, né, né? Quer fazer o que aqui hoje? De bom? Eu vi ficar falando Mas não é que a gente sobrou aí ontem Olha ali, não Não é que a gente sobrou Pois eu tô fazendo geladinho, querida Olha o tanto que já fiz, nem vê Ui, mas tem muita Tô aqui batendo, né, gente? Ainda Fabinho chegou aqui agora Oi, gente Ainda bem que tu trouxe Porque aí não tinha, não Já cresceram, né? Não, querida Não julgue, hein? Olha a geladeira, tu já viu? Não Tá repleta Pois, olha A reação de quem nunca viu tanto geladinho Vai vender geladinho agora? Nossa É de amendoim queimado? Não Oxe, amendoim queimado Corrado Amendoim, coco queimado Que cara são esses geladinho pequeno? Oxe, pra render, filha Ninguém tá rico Oxe É que esse foi o final Ela só pegou esse final, gente Do pote Os outros tá grande aí, ó Porque aqueles ali são os que sobraram Mas, ó O congelador já tá quase cheio Tá com esses filhos de fladação de geladinho É o calor, filha Massa também, tá toda queimada do solo Queimadíssima Só que eu tô sofrendo Igual uns e outros Fica a dica pra mim mesmo, né? Porque eu que sofri Então, ó Já terminei de bater aqui o de morango, né? Vou colocar aqui na vasilha Já vou bater o de uva Eu não vou nem lavar o pote Porque é suco também, né, gente? Já aproveita o recheio É que não tem necessidade mesmo Eu coloquei só um litro e meio de água, né? Pra ficar mais forte Pra ficar mais gostoso Que cheiro bom Não é bom? Muito bom Eu vou colocar a suca também E agora É só bater Então já terminei de bater aqui, né, gente? Eu vou reservar agora isso daqui E bater por último O de laranja Gente, eu tô improvisando tudo Porque eu não tenho nem espaço Pra pôr tudo isso Então agora, né, gente? Pra finalizar O último de tangerina Ó, pode mexer se quiser Mas quando baixa no liquidificador Não sei o que é O suco também fica mais gostoso, sabe? Então é bom fazer no liquidificador assim Porque fica muito melhor Então o último, né, filha? Só bater Pronto, gente? Agora a Márcia chegou pra ajudar, né? Porque ela também vai amarrar Acontece que eu amarro, né? Ela fica tudo folgado, molento Você não abandona a moto Acontece que ela usa isso de desculpa pra não ajudar Não é não, belo pra manhã Ela descovei com a Márcia Comer pra fazer uma palcaira meia mole Mas eu não posso ir aí Depois que empeza fica duro Mas a gente já sente que meia mole aqui, né? É, pode ser mole É, pode ser mole É, pode ser mole Ah, até assim Eu marquei uma remota Todo mundo começou a me julgar Pois não Ah, pois eu não Meu Deus, eu volto pra casa A Márcia tinha que vir pra botar ordem aqui Tá, né Eu tenho, eu vou botar ordem para os apagados Let's go outside The snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size It's me with a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir perform In all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy So beautiful Kissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents Pronto, gente, terminamos de fazer geladinho, né? Ao todo, deu quanto? Eu não sei se o contador é o Rodrigo Léo contou, fala, Léo, contou 94 94 tudo, tá, gente? Tantos com leite, quanto sem leite Agora sim, gente, rapidinho, amarrou, ó Então ficou bastante geladinho agora Agora ele vai para a geladeira arrumar, né? Porque a organização é tua Cuidado que Márcia arruba tudo aqui Foca, viu? Foca na de Márcia Foca na de Márcia Espera que eu não deixe cair Que toda vez ela deixa Deixa que eu vou descontar dos teus Então, gente, olha só Lotou a geladeira, né? Graças a Deus Não precisou nem colocar na porta, filha Acho que a noite já vai ter alguns geladinhos, né? Então agora a gente vai assistir o vídeo, né? Que a gente foi para o Rio ontem Eu não gravei o vídeo, tá, gente? Márcia que gravou o vídeo lá do Rio Que a gente foi A gente vai assistir agora Para ver como ficou Está lá no canal da Márcia Quem quiser assistir, corre para lá, tá bom? O vídeo lá do Rio Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui A gente já está aqui assistindo, gente Ó, o vídeo lá do Rio, né? Foi muito bacana esse dia Nossa, a água estava tão gostosa Quando chegou logo estava gelada, né? E depois se esquentando Mas, ó, eu estou lá no meio do Rio ainda, ó Já cheguei logo entrando dentro da água Pronto, gente, terminamos de assistir o vídeo, né? Agora vamos fritar aqui, ó Bananas da terra Na verdade, massa vai fritar Já é fritar Vamos não, porque você me sopa quem? Eu, uma escravinha Mas aqui vai fritar nada Aqui vai fritar o fogo Ah, tá, porque eu já ia falar A única coisa que ela presta é para fritar banana Aí ele vai ajudar que ela não fica fora de nada, hein, filha? Claro Ó, gente, vamos fritar bastante banana aqui, ó Daqui a pouco vocês vão ver, ó Uma delícia Se ele chegou aqui também Porque quando fala de banana frita é com ele mesmo Pronto, gente, olha só A massa já fritou uma quantidade aqui, ó De banana da terra Falta ainda fritar esse tanto aqui Essa aqui já está frita Ela já está dividindo para a gente comer, né? Tem mais aqui na panela sendo frita, né? Ela está separando assim, ó A quantidade para cada um, tá vendo? Gente, olha só Já peguei aqui um pedaço de banana assim, ó Olha como está Bem fritinha Ela e o outro comem dele com farinha, assim Ele coloca um pouco de farinha por cima e come Muito gostoso Eu prefiro mil vezes assim, ó Delícia Rodrigo fez igual o dele em Newton Colocou farinha também Nossa, gente, fica muito bom Então é isso, né, gente? O nosso vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se são novinhos aí no canal E não é inscrito ainda Não percam mais tempo Já se inscrevam no canal Deixem também, ó Seu like no vídeo E não se esqueçam de me seguir no meu Instagram Esse que está passando aí na tela, tá bom? Um beijo bem grande, cara, coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau